Fala assim, ó, se inscreve no canal, deixa um like, isso, minha vice, e você tá falando mais? O que que você tá falando? Se inscreve no canal, pra ficar legal? Au, o louro latino. Ai, gostosa, você tá ensinando até o louro a latir, minha filha. Gente, eu já tenho público aqui. Bom dia, meninas! As meninas que já me acompanham aqui no vlog, vou começar a gravar agora o nosso desafio, mas a Charlotte e a Melton te platere aqui hoje. E depois eu vou fazer um faxinão que eu vou limpar a estante lá e eu vou mostrar pra vocês, tá? Vem nossa primeira aula e, ó, vamos me ajudar a limpar isso daqui depois, hein? Agora eu vou pra aula 2 do nosso desafio. Gente, tá demais essa aula, vocês vão amar. Gente, estou morta com farofa, cansei de levar as aulas, mas agora eu vou arrumar essa sala aqui, gente. Olha isso, olha aquela mesa, sofá. Vou arrumar e eu quero arrumar, tirar o pó dessa estante aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou tirar o pó, tem que tirar esses dicionários aqui que ninguém usa mais. E é isso, gente, eu vou começar a limpeza, tô cansada. Mas bora lá. Bora começar, bora começar recolhendo a bagunça da dona Charlotte, né filha? Ai, que coragem. Vamos lá, começar recolhendo os brinquedos da menina. Se ela deixar, né? Que ela não deixa. Depois ela fica chorando, chorando, chorando. A gente coloca tudo dentro de uma caixa e fecha. Só isso? Brinquedo. E ela, gente, já tá atrás de mim, querendo os brinquedos. Ai, a gente, ela já tá. Ó, já tá querendo os brinquedos que eu nem terminei de recolher. Compramos ontem, lá no Carrefour, aqui na minha cidade, tem um hipermercado que se chama Carrefour. E vende várias coisas, sabe? Tipo, extra. E aí, ó, compramos esse aspirador. Pagamos nele, R$259. Achei barato. Vou colocar ele aqui no canto. E aí, ó, compramos. E aí, ó, compramos. E aí, ó, compramos. Gente, olha o que eu achei. Legal pra fazer, sabe o quê? Enfeite. Aí, assim, ó. Pra filmar. Que da hora. Pegar pra fazer de cenário. E aí, ó, compramos o papito. Hum, meu dedo. Veja o meu dedo aqui, né? Você não gosta? O que você não gosta aqui de fora? É, pode tirar de mim, né? Terminei já essa parte aqui, ó. A estante. Arrumei sofá. Aqui. Deste lado. Charlotte aqui. Barri o chão. E agora... A Chachá, lá deitada. Só olhando lá na frente. E agora, vamos pro lado de cá. Pro lado de cá tem essa estante gigantesca. Tem milhares de coisas. E... Essa mesona aqui, ó. Vamos arrumar aqui de estrada agora. Gente, nem se usa mais essa estante, né? Mas essa casa aqui era a casa da minha avó. Minha avó tava louca pra jogar essa estante fora. Só que tem tanta coisinha aqui, né, ela? Quem disse que a gente tem coragem de jogar fora? Ninguém tem, né? Aí a gente vai mantendo. Agora eu vou limpar ali ela. Tirar. Eu tiro tudo essas quadras, tudo essas coisas pra arrumar. Vou mostrar pra vocês de perto. Irmão abençoado que sempre deixa as coisas jogadas, né? Pela casa. Mas aqui a minha avó tem foto. Ai, que isso? Quase que eu feitei meu dedo. A minha avó tem fotos aqui de todo mundo. Todos os netos. E aí, ó. Fica tudo assim. Essa daqui é a minha avó. Linda, né? E aí, ó. Eu, eu. Tudo assim, ó. A minha mãe, minha avó, meu irmão. Aí, ó. Tem fotos de todo mundo. Aí tem a bíblia dela que ficava aqui. Nossa Senhora. As tacinhas quando ela casou. Tem tudo, ó. Tudo, tudo. Lembrancinha. Todas as lembrancinhas de tudo, qualquer lugar que ela vai, que ela ganha, tem. Ó. Os bonequinhos. Eu dava pra ela. Era dia das vós. Dia das mães. Aniversário. Eu sempre dava esses bonequinhos assim, ó. Pra ela. A Charlotte não pegou esse bichinho aqui, ó. Olha o que ela fez com o bichinho. E aí, ó. E aí, ó. Tem muita coisa. Esses livros aqui eram da minha mãe quando ela era criança. Era o dicionário, sabe? Nem se lê mais isso. Joga fora. Aí aqui tem taças, ó. Que bonitinho. Tudo alinhadinho, ó. Aí hoje eu vou pegar pra limpar aqui. Eu acho linda essa daqui, ó. Linda, linda, linda. E aqui embaixo a gente guarda. Aqui, gente, não tem jeito. Aqui é bagunçado mesmo. Porque aqui a gente guarda, ó. Pratos que não cabem lá quando a gente reúne a família. Aqui tem os negócios que eu comprei pra fazer marmita, ó. Eu vou gravar pra vocês. Pra que eu gravei as coisas pra fazer marmita. E aí, ó. Vou dar uma geralzinha aqui também. Mas é só tirar mesmo pó. Esses quadros aqui a gente tem que devolver. Pra cada pessoa, né? E é isso. Vamos arrumar, né, meu irmão? Tá trazendo um monte de peça pra cá. Vamos dar um jeito. A gente começa a tirar essa taça de vinho. Agora, gente, eu gosto de tomar vinho. Porque eu não tomava nenhuma bebida alcoólica. Agora eu tô amando tomar vinho, hein? Gente, o cheiro, que vontade de tomar um vinho. Um champanhe. Ai, eu adoro. Eu gosto de vinho de champanhe só. E vinho suado. Gente, o que você toma nessa taça? É champanhe nessa? Não sei se é champanhe nessa. Chique. Meu avô, quando era vivo, o marido da minha avó, minha avó Neuza, ele era gerente num restaurante super chique que tem aqui. Fava perto de uma marina. E ele era gerente e ele sabia, gente, tudo sobre etiqueta. Tudo pra que serve cada taça, ó. Só pra você ver, tem vários tipos de taça aqui. E ele sabia pra que servia cada uma. Tem muitas taças. O sofá aqui tá cheio, ó. Olha aqui o sofá. Eu coloquei tudo isso no sofá. Ó, daqui até lá estão taças. Tem muitas. Muitas. E ainda tem algumas lá pra dentro. Agora, pra que eu não sei. Esse daqui eu acho que é pra conhaque, né? Essas coisas. Sei lá. Eu não entendo nada disso. Se eu botasse esse aqui, ele ia me bater agora. Música Música e a limpeza daqui ó gente ignora aquela bagunça que é o quarto do meu irmão tá sem porta e ele que arrume dele lá mas ó vou mostrar para vocês como que arrumei eu não lembro exatamente como é que tava as coisas então eu fui arrumando do meu jeito ó aí que ficou assim coloquei nessas fotos aqui em cima ficou assim eu tirei aqueles livros lá do fundo que já não tem mais nada que tem essas coisinhas e aqui ficou a bíblia dela as canequinhas que a gente tava para ela organizamos desse jeito eu ganhei né e agora vou deixar assim e agora vamos para esse lado e aí finalizamos a limpeza da casa aí tem que fazer barriga aqui recolher o lixo lá que eu já juntei e é isso o treino de nós treinam? 5,6, 5,6 e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou ensinar vocês a fazer esse cheirinho. Eu tenho que comprar mais coisas pra fazer. E tem outras fragrâncias também, sabe? Aí eu quero ver se eu compro pra trazer aqui pro canal. Ensinando vocês a fazer esse cheirinho. A casa fica maravilhosa. Fica perfumada. E não gasta nada, gente. Sai baratinho. E achei esse livro aqui, ó. Arrumando as coisas da minha avó. O nome é A Última Carta de Amor. Vou escrever. É a mesma autora que escreveu como eu era antes de você. Deve ser bonito o livro, né? Vou assistir. Eu acho que saiu um filme na Netflix sobre esse livro. E, ó. Casa arrumadinha. Cheirosinha. Sem poeiras. Aqui também, ó. Tudo arrumadinho. Ai, cheirinho de casa limpa, né? É a melhor coisa, não é verdade? Agora eu vou dar uma ajeitadinha no meu quarto. Porque tem umas roupas que eu tenho que dobrar, que estavam lavando. Lembra que eu mostrei pra vocês? Então eu tenho que dobrar elas e guardar. E é isso. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Depois eu vou tomar um banho. Lavar os cabelos. Fazer uma hidratação hoje. Porque hoje sextou. Sabadou. Hoje é sábado. E eu faço uma hidratação no cabelo. Vou fazer com o meu óleo, com o meu shampoo e condicionador da Placton. Um joelho de coco, sabe? Aí eu vou fazer. E vou finalizar o vlog por aqui. Tá bom, gente? E espero vocês amanhã, domingo, com um treino desafiador aí de domingo, tá? Do nosso último dia do nosso desafio. Sete dias de circuito. E segunda-feira a gente começa com um desafio novo. Deixa eu vir pra cá. Acho que a luz pra cá tá melhor. Gente, esse desafio novo tá maravilhoso. São 15 dias contra a obesidade, né? São treinos focados no emagrecimento. Então, tá super legal as aulas. Tá bem no nível daquele nosso desafio passado, sabe? Só que eu tenho uma novidade, né? Xixá. Tenho duas assistentes que estão participando comigo nas aulas, né? A Xixá e a Mimel. Minha barrigudinha, gente. Ela é goidinha, né, mãe? Olha os mosquitos entrando. Vou pegar a raquete, vou matar. Então, o próximo desafio vai ter de aulas, aulas coreografadas no ritmo da música, sabe? Então, vai ficar muito legal a aula. Matei, matei. Matei, filha. Então, vai ficar super legal, tá? Espero vocês nesse desafio também. Outro! Tá dó de fora aquele. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vlog. Não se esquece de curtir. Se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? E esperando vocês no próximo vídeo. Tchau!